Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. O Menos é Mais não tinha 10 anos de carreira não. Ele tinha 4 meses em abril de 2020, quando as pessoas começaram a olhar pra ele e falaram Caraca, ah não, mas é um grupo de regra... Calma aí. Em vez deles estourarem uma música, que seja autoral ou seja lá o que for, eles estouraram um álbum inteiro. Fora isso, eles tinham recaída e vai me dando corda, que eram músicas gigantes que eu já tinha ouvido. Mesmo sem ser um cara que acompanhava eles. E eu falei pra eles, essa música de vocês é nossa. Então os caras estouram, desde zero deles, primeiros seis meses deles, eles apresentam um álbum inteiro, duas músicas autorais e as pessoas rotulam eles como grupo de regravação. Ok? Beleza. Talvez se eles tivessem um processo de 4 anos pra estourar e tivessem feito 10 vezes mais regravação, ninguém ia falar isso. Porque todo mundo, quando não tem música autoral, faz regravação. Canta nos bazinhas as músicas dos outros e tal. Então esse é um dos argumentos que pra mim, em vez de olharem isso como mérito, olharam isso como forma de atacar os meninos. E claro que pessoas que gostam, as pessoas usaram disso e tal. Tá tudo bem. Aí vamos lá. Uma outra questão que eu vejo, tá? Eles pegaram essas músicas, certo? E levaram pra verdade deles. Eles juntaram quatro músicas, gravaram seus blocos e trouxeram a verdade deles pra aquelas músicas. Arranjo, pegada, papapá. Então ali já era diferente. Eles não pegaram uma música, regravaram e repetiram aquele arranjo. Então eles pegaram e trouxeram pra verdade deles, pra pegada deles, pra batida deles. Então eles têm mais algo ali que tem que ser despertado. Opa, eles fizeram algo diferente. Tanto foi algo diferente e que foi algo positivo que todo mundo copiou. Todo mundo viu que... Copiou no bom sentido. Quis fazer aquele modelo. Porque foi um modelo muito assertivo. Então aquilo que as pessoas batiam, 40, 50% do nosso mercado foi fazer algo de regravação. Ok? Então eles estouram com o disco inteiro. Eles pegam o músico, fazem um novo formato e apresentam isso na internet de uma nova forma. E beleza. Mesmo que fossem regravações, você tem diversos casos de cantores gigantes que na sua carreira cantaram regravações. Independente do começo, do meio, do fim. Músicas que Jorge Matheus, que não sei quem era essa música, ele pegou e gravou de novo. Às vezes é mais sucesso, é menos sucesso e tal. Então isso, você regravar, faz parte. Isso não é demérito para ninguém. Isso às vezes é uma estratégia. Uma música que não andou, de uma música que andou muito e as pessoas não cantam mais e tal. Então eu nunca vi isso como algo negativo. Pelo contrário. Estou te falando várias coisas que eu vi nesse mesmo... Nós olhamos a mesma coisa. Eu tinha um prisma. Quem criticou e quem ataca tinha outro. Estou falando do meu prisma de por que isso nunca me incomodou antes e tal. E nem dentro da nossa galera. E quarto. Você já viu... Você já foi no show do Menos é Mais? Já. Já, né? Sabe qual é a maior dificuldade de um artista hoje fazer um show? Cantar uma música que seja essa música de outro artista. Que é difícil você cantar. O Dilcinho chegar no palco, cantar belo, É difícil ele cantar o belo. Porque não passa a mesma verdade, a mesma energia. As pessoas falam, ah, beleza. Essa aqui não é dele. E aí quando ele vem com a Péssimo Negócio, com a Trovão, a percepção é diferente pra essa galera. E outro recado importante. Você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet. Quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso. O link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você de fato ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.